Meus amigos de Bambuí, nós estamos aqui hoje junto com o nosso grande parceiro, companheiro Anderson Miguel, vereador, e também com o nosso diretor-geral do DENIT, Dr. Walter, para tratar do problema que a gente tem acompanhado de perto, na BR-354 do Trevo, dos acidentes que estão ocorrendo lá. E pedimos aqui, eu e o vereador Anderson Miguel, uma atenção especial para o Dr. Walter, para a gente tentar solucionar esse problema. Já tínhamos oficiado, mas hoje viemos aqui presencialmente pedir encarecidamente uma atenção especial para esse trevo. Não é isso, Dr. Walter? Exatamente. Deputado e vereador Anderson, deputado Marcelo, o DENIT entende que em diversos locais na nossa rodovia, se a gente precisa dar essa atenção de colocar redutores para poder melhorar a segurança, então me comprometi aqui com o deputado e com o vereador que eu vou mandar uma equipe semana que vem, no máximo, para poder fazer o estudo do local, para ver o que a gente pode fazer para poder garantir a segurança na via e diminuir o número de acidentes fatais nesse trecho. Então é um compromisso do DENIT que vocês podem levar para a comunidade, que nós vamos dar atenção devida e vamos instalar um dispositivo para poder diminuir o número de acidentes nessa localidade. Bom, eu quero aqui mais uma vez agradecer o carinho do povo de Bambuí conosco e falar que política aqui a gente constrói assim, é conversando, dialogando, colocando os problemas. O Dr. Walter estava falando, olha, às vezes a gente ainda não consegue um redutor de velocidade agora por problemas de licitação, mas às vezes fazemos uma intervenção física no local com uma lombada ou outras soluções, a equipe técnica vai dar a solução mais adequada para o problema. O que não pode acontecer são os acidentes que estão acontecendo. E o Dr. Walter com certeza vai abraçar essa causa e vai nos ajudar. Tudo isso, gente, fruto do trabalho do nosso vereador Anderson Miguel, que abraçou essa causa. Mais uma vez, mandar um abraço para todos vocês, nossos vereadores que nos apoiam, nosso grande companheiro Firmino, também grande líder nosso aí na cidade de Bambuí, e contem sempre comigo. Um grande abraço e fiquem com Deus.